Estamos de volta, gente, eu quero fazer um desafio para vocês, em especial, os amantes do track. Vocês fariam 200 quilômetros em 10 dias, passando por 3 países, pois é, o esporte campeão encontrou o louco que fez isso, o nosso querido e amigo Martin. Veja a matéria. Estamos aqui nesse lindo cenário que é o marco dos corais, conversando com nada mais, nada menos do que Martin Stivaler. Esse atleta de track, que há 8 anos pratica esse esporte e participou de um desafio recente de 230 quilômetros. E você vai contar para a gente quais foram os desafios enfrentados, como foram os seus preparativos. Você falou aqui nos bastidores com a gente, eu fiquei impressionada, porque não foi fácil. Inclusive, você encontrou alguns animais selvagens. Fala para a gente como foram os preparativos. Então, os preparativos não foi fácil. Primeiro, para fazer um track de 230 quilômetros, tem que ter muito preparo físico, muito mesmo, né? Tem que praticar muita corrida, principalmente musculação, que dá bastante força e resistência, certo? Então, essa aventura que eu fiz, esse trekking inusitado, foi na fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Bom, eu parti da cidade de Pacaraima, que faz divisa com a Venezuela, e subi até o Monte Roraima. Porém, eu fui seguindo os marcos. O que são os marcos? Os marcos são aquelas demarcações que fazem as divisões das terras brasileiras, das terras venezuelanas, até o Monte Roraima. 11 dias de trekking, carregando uma mochila cargueira de quase 40 quilos e não é fácil. Em questão de animais, e como se diz, né? Sempre acontece várias coisas inusitadas no meio de um trajeto desses. Encontrei onça parda, cobras das mais variadas, variados tipos, e também tamanduá bandeira, tamanduá mirim. Mas o que foi o diferencial? Foi uma onça parda. Além desses diferenciais, desses preparativos que você precisa realizar, fortalecimento, corrida, alimentação, o peso que você carrega durante esses 11 dias que você carregou, na verdade, tem também um preparativo mental. Porque às vezes eu imagino que eu sou atleta também, dá aquela vontade de desistir, a gente tá no meio do nada. Meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas a vontade de você ultrapassar os seus limites é tão grande que você trabalha a sua mente pra terminar, finalizar. Eu quero concluir, eu quero ultrapassar, quero alcançar esse objetivo. Então, eu digo uma palavra só, fé. Basta ter fé que tudo dá certo. Era o que eu mais tinha lá naquele lugar, inóspito, sozinho, subindo e descendo, lavrado, ou a grande savana, passando por pântanos, também uma área de selva totalmente virgem. Nesse caminho que eu fui seguindo os marcos, não tem uma trilha ou caminho definido. Então, eu fui fazendo o caminho, né? E também um problema lá que encontrei muito grande foi alguns pântanos pra atravessar, que foi bem complicado. Eu imagino você carregando, além do seu peso, mais quase 40 quilos, em um terreno super difícil, e você tendo que ultrapassar esses obstáculos. Aí eu lhe pergunto agora, além desse desafio de 230 quilômetros, me conte, qual é o próximo? Bom, então o meu próximo desafio será no Equador. Eu vou fazer uma escalada nos maiores vulcões da América Latina. Pois é, gente. Nós temos um alagoano que pratica trekking no seu nível hard. E a gente precisava divulgar. E nada melhor do que o programa Esporte Campeão pra trazer esse atleta que é um exemplo, tanto de superação, quanto de objetivo. Acima de tudo, Marte disse que teve muita fé. Preparativo físico, saúde mental e muita fé. Não é isso, Marte? Com certeza. E eu queria deixar um agradecimento, né, a minha família Teseus 30, que eles que me ajudam a proporcionar todas essas minhas aventuras, né, que me ajudam muito na parte do esporte representando Alagoas no Brasil inteiro. Gente, falando em desafio, primeiro, parabéns a Martim. Parabéns mesmo, sozinho, tudo documentado, GPS, tudo registrado. Você é o fera. Olha aí, falando em trek, a nossa repórter aceitou também o desafio. Pela primeira vez, uma grande campeã de trek, ela aceitou o desafio de correr 20 quilômetros e nós temos as imagens. Veja. Olha, gente, o Bepetran e a Associação de Ciclismos de Alagoas, eles promoveram uma passeata, na verdade, um passeio ciclístico, foi um sucesso em comemoração ao Dia Nacional Sem Carro. Ao Bepetran, parabéns, é pelo trabalho, parabéns, Facneta. Agora vamos ao intervalo comercial e nós voltamos já. Não saia daí. Música